Tá, hoje é o último dia do mês, então eu fui obrigado a deixar de preguiça e gravar esse vídeo de pick-up, senão ia ficar estranho, tipo, quadrinhos de março no começo de abril. Mas tá aqui, essa é a pilha que eu li esse mês. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a loja Monstra, que basicamente me salvou, porque se não fosse o Gui, eu não tinha isso aqui, que aqui em Porto Alegre, no caso, as bancas estão em quarentena, então, enfim, não tem como comprar, mas eu não podia ficar sem o demolidor do Tips da Darsk. Também comprei camiseta lá na Monstra, peguei uma camiseta pra mim, que eu, enfim, gosto da loja, peguei uma pra dar de presente pra minha namorada também. Ah, eu tô muito feliz. E, assim, eu já comentei o demolidor do Tips da Darsk, né, que é a nova fase que tá saindo pela Panini, no vídeo do catálogo da Marvel, e, enfim, assista esse vídeo, que aquele vídeo tem basicamente comentário de tudo que é GB do mês. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele, porque eu acho que eu tenho umas coisas pra falar, assim, legais. Mas, de qualquer forma, se tu tiver como, apoia os comic shops da tua cidade, e, além disso, tenta ler essa fase do demolidor. Vai ficar entre as melhores coisas do ano, assim, porque é muito, muito bom. Não é, ah, nossa, novo Watchmen, mas é divertido e uma ótima história do personagem. Depois tem o Homem-Aranha História de Vida, que é esse quadrinho aqui, que, basicamente, já tem vídeo aqui no canal também, é maravilhoso. As lindas que já fizeram com o Homem-Aranha, e a parte 2 do vídeo já tá em produção, que é um vídeo que dá mais trabalho, tem edição, enfim. Também já tem vídeo aqui no canal do Justiceiro Pelotão, ou Justiceiro, o link tá aqui no card. Tem vídeo também sobre Guerra dos Reinos, que é a nova mega-saga da Marvel, que eu acho muito bom, certo? Muito bom mesmo. Sabe aqueles GB divertidos que tu volta pra tua infância? É isso pra mim. O Berserk Unbound também já tem vídeo, que é um lançamento da editora Mino. Aliás, o pessoal da Mino é sensacional. Olha o que eles colocaram dentro do GB. Umas cartinhas de Magic, sabe? Dos personagens do Berserker Unbound. E esse GB é o primeiro trabalho do Mike Deodato. Fora da Marvel, né? Depois desse, sei lá, 19 anos na Marvel. Por mais que seja esquisito ver o Deodato desenhando uma história mais sobre amizade, né? Nada tão, assim, de proporções cósmicas. É um GB bom, se tu for com a expectativa certa. Também tem quadrinhos que eu já tinha comentado naquele vídeo da quarentena. Então tem, por exemplo, o Conan do Jason Aaron, que eu li. Que pra mim continua bom. São vários one-shots do Conan em aventuras, enfim, em batalhas com bastante sangue. Mas o principal pra mim, dessa leitura, são os desenhos de um cara chamado Gerardo Zafino, que é um argentino. Nossa, o cara nasceu pra desenhar o Conan. Eu acho que a história dele é uma das melhores, que é quando o Conan volta ao vilarejo dele. E existe uma praga, então ele tem que enfrentar os próprios parentes. E tem, tipo, sei lá, olha isso, um cachorro todo de osso atacando o Conan. Fora isso, tem o Giant, volume 2, do Hirai Oku, que é o cara do Gantz. E, cara, o que eu vou dizer, assim? Eu gosto muito de Gantz. É uma das coisas mais legais que eu já li, vi as animações, filmes japoneses, tudo, tudo, tudo. Só que, os quadrinhos que vieram depois, tipo, Inuyashiki, que é aquele do Senhor de Idade, que vira uma arma de destruição em massa, foi mais ou menos, e o final foi muito ruim. Agora o Giant, já na segunda edição, pra mim, já caiu muito, assim, a ideia. Parece que o mangá tá tentando realizar todos os sonhos daquele leitor adolescente, que sonha em transar com a atriz pornô peituda, sabe? É basicamente isso que a gente tem aqui. Mas eu gostei muito do vilão, que é tipo uma cybercorporação, né? Um grupo de, sei lá, de hackers, que propõe pra internet o que eles querem de ruim que aconteça com a humanidade. E aí tem uma votação, e o que ganha, a coisa realmente acontece. Só pra ter uma ideia, nesse volume, a votação dá que uma nada espacial vai invadir a Terra. Então, esse é um nível, assim, de insanidade do mangá. É, eu também dei uma lida no Cabeleiro Branco, no volume 2 dessa série nova do Batman. Cara, o Sean Murphy, ele sabe entregar o Massaveio, que é tipo um grupo de milícia das elites de Gotham, tentando caçar o Batman, e aí eles usam metralhadora, espada. Então eu tô achando bem divertido esse status quo, onde o Coringa revelou quem realmente controla Gotham, que são as elites corporativas, e o Batman tentando lutar contra o próprio sistema. Então eu tô achando muito, muito divertido. E esse mês, eu também li O Homem dos Revólveres de Ouro, que é uma graphic novel do Tex, publicada pela Mythos. É um, na verdade, é um relançamento de banca, né? Eu encontrei nas bancas aqui de Porto Alegre. E o que que me fez comprar? Assim, eu não sou um leitor assíduo de Tex, mas eu gosto muito do R.M. Guerra, que é um ilustrador sérvio, que é o desenhista de Scalpo. Então, pô, Scalpo é praticamente um faroeste, então eu tava podendo ver esse cara voltando a desenhar esse tipo de quadrinho. E é muito bom o gibi, sabe? Tem um, é basicamente um, fantasmas do passado voltam pra caçar veteranos de guerra. Aí o Tex vai tentar investigar, saber exatamente o que tá acontecendo, porque, enfim, não faz sentido caras que aparentemente já tinham morrido voltarem. E, bah, é bala pra todo lado, é sangue, é muito, muito divertido, tem traição, morte. Eu também dei uma lida no terceiro volume de Umbrella Academy, que é o Hotel Oblivion, e que deve servir de base pra segunda temporada da Netflix. Inclusive, a The Virgin publica no Brasil com o selinho da Netflix aqui no canto. Eu sou um apaixonado por Umbrella Academy, principalmente pelo design, sabe? Eu acho que visualmente tudo é muito legal. E tem essa pegada maluca. Esse volume em especial, ele é surtado em níveis inacreditáveis, sabe? Tem tipo um hotel-prisão em outra dimensão, tem uma gangue de motoqueiros. Eu acho que assim, qual o problema desse volume, do terceiro volume da série? Eu acho que falta foco. Cada personagem aqui da família tá cuidando de uma trama determinada, e o que junta tudo é essa ideia de que existe um hotel, que é um hotel de vilões, feito pelo pai da família. Então, falta um pouco de foco, sabe? Parece que são várias ideias muito boas, mas nenhuma delas é muito bem desenvolvida. Mas eu acredito que se tu é tão fã quanto eu, de Umbrella Academy, tu vai meio que ignorar essa questão narrativa e vai só ler e se divertir. Mas é um volume mediano. Talvez o mais fraco deles, justamente por essa falta de foco. Ritual Romano, da editora Darkseid. Sim, eu li um livro que... Nossa, o projeto gráfico disso aqui é um absurdo. Parece realmente um livro maldito. Olha, por exemplo, o design da guarda. É um quadrinho que, assim que tu abre as primeiras páginas, ele já vai criando um clima de terror. Se tu curte histórias de exorcismo, tu vai adorar isso aqui. É um quadrinho que junta investigação com exorcismo. Basicamente, existe um padre que foi expulso da igreja por algum tempo. Só que tem um grande escândalo rolando e eles precisam que ele faça um exorcismo, que vai ser o mais importante da história do Vaticano. Então, ele é convocado, embora ele seja um padre... É um antipadre, nesse caso. Mas o que eu acho mais legal é que é um quadrinho que tem um desenho que oscila, sabe? Às vezes é muito legal e às vezes é mais ou menos. Mas quando ele tem que te chocar, nossa, o desenho funciona muito bem. Assim, ele é repulsivo o suficiente pra te incomodar. Tá, agora eu vou falar de um quadrinho nacional que eu li esse mês, que é o Canil, do Marcelo... Marcelo Bartolo, ou Bartolo, sei lá como se pronuncia, e do Rodrigo Ramos, que é o escritor. E como é que eu vou comentar esse quadrinho, sem soltar spoilers, mas... Tá, ele se baseia num mito... Ah, olha só, tem... Cara, tem entidades assustadoras pra lá e pra cá. E ele se baseia num mito conhecido, assim, da sociedade, mas ele é tratado de uma forma diferente. Então, é um quadrinho que quando tu lê, tu vai ganhar cultura, certo? Mas, na prática, a gente tem um filho de político numa cidadezinha, que é encontrado com uma garotinha morta. E ele está nu. É um quadrinho que já começa com um pé na porta, e esse cara acaba sendo preso pelo horror que ele fez, né? Enfim. E aí, boa parte da HQ vai se passar na prisão, pra gente entender o que aconteceu. O link pra tu comprar esse quadrinho e o contato dos autores tá aqui na descrição do vídeo, tá? É isso, canil. Tá, pra terminar... Tá, tem um quadrinho e um livro. Eu vou comentar primeiro o livro, porque é... É uma coisa incomum aqui no canal. Sim, eu li... A Ilha do Doutor Moreau, acho que é assim que se fala, um clássico da literatura do H.G. Wells. Primeiro assim, por que me veio a vontade de ler esse livro? Ele é uma das bases da Liga Extraordinária da Lumure. Tu vê que tem certos quadrinhos que tu lê que te ajudam a buscar mais cultura, sabe? Planetary me fez ler um monte de coisa, a Liga Extraordinária tá me fazendo... Então, eu gostei bastante. Na história, a gente tem uma ilha macabra, onde tem o Doutor Moreau, que faz experimentos estranhos, que eu não vou te contar pra não estragar a surpresa, e um náufrago, que é um biólogo inglês chamado Edward Prendick, ele acaba sendo salvo de um naufrágio e vai parar justo nessa ilha. Tipo, o cara tem um azar incrível, né, cara? De todos os lugares do mundo, ele foi parar no pior possível. Então, lá ele vai interagir com os experimentos do Doutor, ele vai descobrir coisas horrendas, e é um livro que vai falar muito sobre ciência, sobre ética, sobre religião, sobre... Cara, o final dele é incrível. Assim, eu acho que é um final que... Ele tem uma reflexão por trás, que realmente me deixou bem chocado. E pra terminar esse programinha, atendendo a pedidos, tem o Monolito, quadrinho novo da Panini, que é do selo Bonelli, tá? No caso, a Panini tá republicando um quadrinho original da Itália, que é um monolito que tem filme, certo? É um filme que não chegou aqui no Brasil, se não me engano, é de 2017. E na trama, a gente tem o carro mais seguro do mundo. Tão seguro, mas tão seguro, que numa viagem, a personagem principal, que é a Sandra, ela tá levando seu querido filho David pra uma viagem pelo deserto, e ele acaba ficando preso dentro do carro por conta da chave, né? Porque tu usa o celular como chave, e... Enfim, acontece uma situação ali que ela acaba derrubando o celular, ela perde o celular no meio do deserto, e ela não tem como resgatar o seu querido filho que tá preso no carro, o sol forte pegando, sabe? Lobos por toda parte. E agora, o que que tu prefere? Tu prefere estar dentro do carro, seguro, mas tomando sol na cara, ou sem alimento, ou tu prefere estar fora do carro, também sem alimento, mas com um lobo tentando te pegar. Eu acho que a criança tá numa situação um pouquinho melhor. Mas, enfim, o quadrinho, ele é lindamente pintado, ele é realmente muito bonito, e foi um projeto meio pensado lá na Itália pra virar filme e quadrinho ao mesmo tempo. Mas se tu quer uma opinião sincera, é uma sessão da tarde um pouquinho evoluída, assim, sabe? Não é um... É um quadrinho que tem toda uma reflexão por trás, e isso eu acho muito legal, certo? Mas eu não vou estragar falando, mas ele tem uma... Também não é uma mensagem digna de Alan Moore, assim, sabe? É uma coisa que tu pega fácil. É uma boa HQ. Só a premissa é meio pobre. Uma mulher, a criança presa no carro, enfim, meio que não se desdobra pra tantas coisas, assim. Tá, acabou. Acabou. Eu sei. O que é bom dura pouco, e... Mas amanhã eu tô de volta, tá? Tem vídeo amanhã. Ainda não defini qual vai sair. Mas eu quero dizer que a tua presença foi muito legal aqui. Eu espero que você esteja conseguido matar teu apelido de leitura. Eu... Agora que eu tô conseguindo me concentrar, tá? Eu tô conseguindo relaxar e esquecer um pouquinho os problemas que estão acontecendo no meio político. Mas o que eu tenho pra te dizer é que... Cara, quadrinhos não é prioridade. Te planejam direitinho, certo? A gente não tem ideia de quanto tempo vai durar essa situação. E eu realmente espero que seja tudo bem aí contigo do outro lado, tá? E que... De repente tu tenha esquecido um pouco os problemas com esse vídeo. Tchau. Tchau.